Pode fazer o que você faz? Deve fazer. Não, não é bem assim, né? O artigo 49 da Constituição Federal, o artigo 102 da Constituição Estadual, me faculta a fiscalizar. E a fiscalização, Emílio, é o principal prerrogativo de um parlamentar. Através das fiscalizações, você faz com que o dinheiro da população paga através de imposto, retorne para ela com serviços bem emprestados. E aí, eu caracterizei e pautei o nosso mandato, todo voltado para as fiscalizações. Porque é muito fácil ficar no discurso, ficar no bababá dentro do plenário, mas não sentir o que o povo sente. E quando a gente está fiscalizando, é muito importante salientar que não existe esquerda, não existe direita. Porque quando eu chego numa unidade pública de atendimento, de saúde, por exemplo, a gente não faz distinção de quem votou em A, quem votou em B. Eu estou ali para defender o atendimento de excelência para a população. Visto que você sabe que a saúde é um câncer no nosso país. Desvio de verba, muito roubo, né? Muito dinheiro e muito roubo. Além de ser um segmento que usam muito para roubar o dinheiro público, você ainda tem a prática, vamos dizer, imoral, ilegal de muitos profissionais da saúde. Total. E eu tenho diversos exemplos, porque eu tenho mais de mil fiscalizações. Sim. Porque eu comecei fazendo com o do vereador em 2016 na cidade de Maricá. Cidade essa, dominada por uma figura folclórica, vice-presidente nacional do PT, aquela figura chamada Quaquá, que inclusive agrediu um deputado na Câmara Federal. E eu enfrentava sozinho, sendo um dos dois vereadores de oposição, numa Câmara com 17 vereadores. E lá eu comecei a conhecer as mazelas da política. Porque eu não sou filho de política, eu não vim de berço político. Por que você entrou na política? Eu sou empreendedor, sempre tive comércio, e numa roda de amigos, Emílio, a gente conversando sobre política, falando que a gente não se sentia representado. E meus amigos me escolheram, pô, vamos lançar um candidato. E me escolheram para ser candidato, eu fiquei surpreso. Falei, mas você tem que ter apoio da minha família. Meu pai me apoiou, meu irmão, minha mãe não queria muito que eu entrasse nesse meio. E eu fui eleito vereador com 1.156 votos na cidade de Maricá, desacreditado. Porque eu fiz campanha, aquela campanha de maluco, andando de porta em porta, de casa em casa, papelzinho, né, panfletando. E lá o poderio do dinheiro é na cidade de Maricá, porque Maricá é a cidade mais rica do Brasil, a cidade com maior renda perto do Brasil. Tem o petróleo lá do... O boom petrolístico foi em Maricá, a bacia Lula em Maricá. Isso, a bacia lá, o pré-salto. Uma cidade que nós temos aí aproximadamente 160, 170 mil habitantes, tem um orçamento de 8 bilhões de reais. 8 bi. Caramba. Maior do que muita capital no Brasil. Sim. Vai pra 12 ano que vem. A cidade tá sob domínio do PT há 16 anos. Inclusive, dessa figura folclórica chamada Quaquá. O cara que gosta de agredir, parlamentar, que agride as pessoas na internet. E eu fui vereador, briguei muito, e aquilo deu uma projeção. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, tive 27.832 votos. Continuei o trabalho de fiscalização e me reelegi deputado estadual do Rio de Janeiro com quase 4 vezes o número de votos curtiu, quase 80 mil votos. Um dos mais votados da cidade do Rio de Janeiro.